Ah, meu nome, meu nome é Jacó, ah Jacó, Jacó é meio complicado, porque irmãos, nós somos o que dissemos que somos, quando a pessoa chama, não vou dar o nome nem fantasia, que posso falar o nome de alguém aqui, mas chama o nome, fulano, por exemplo, mas o fulano é caloteiro, o fulano é trapaceiro, quando o fulano aponta lá embaixo, alguém já fala que já vem o trapaceiro lá, troca o nome do fulano pelo trapaceiro, muda o nome do fulano pelo trapaceiro, Jacó tinha o nome de enganador, o significado da sua representação, e ele precisava de uma mudança, e como é que troca o nome do homem velho daquele, se todo mundo já conhecia ele como Jacó, só Deus pode fazer milagre, hoje Deus vai trocar o nome de muitas pessoas da moralidade, o seu nome pode estar no SPC, o seu nome pode estar no Serasa, mas o seu nome vai sair de lá, você vai pagar as suas contas, e você vai bonificar o nome do Senhor, porque Deus vai te dar vitória, a moralidade, é tão difícil gente, porque quem tem o nome, limpo na moralidade, ele compra sem dinheiro, não tem dinheiro não, o senhor pode me vender, eu vou te pago, não, pode levar, fica tranquilo, mas se ele é trapaceiro, ó rapaz, aqui é só visto, aqui não tem dinheiro, não tem como vender sem dinheiro, Jacó precisava desta bênção, aí o anjo perguntou, qual é o seu nome, Jacó, então faz o seguinte, o seu nome não vai ser mais Jacó não, tá certo? Vai ser Israel, Israel, sim, quando Jacó sai do monte, sai daquele vago, eu posso fazer aqui, analogia da minha citação, nesse texto, que ele sai do monte, cabeça erguida, contente, feliz, quando vê a sua família, alguém já grita, lá vem Israel, ó, lá vem Israel, Saúl, Saúl queria acabar com ele, por causa de raiva de ter roubado a bênção dele, de repente, Saúl já prepara alguma festa para receber quem? Israel, deixa eu te falar uma coisa, tu pode ter entrado aqui hoje como o Jacó, vai sair como Israel, deixa eu ver quem recebe esta bênção, dá uma glória a Deus bem alto, vai sair daqui como Israel, vai sair daqui como escolhido de Deus, porque Deus chamou você para ser abençoado, Deus chamou você para ser abençoado, sabe meus irmãos, há uns anos da minha vida, atrás, eu trabalhava em uma firma, e dessa firma eu era quase que humilhado, um dia Deus falou comigo, aliás, eu falei com Deus, se eu não aguento mais estar aí não, eu estou sofrendo muito, eu estou sendo humilhado, sou teu cérebro, vou para a igreja, prego uma coisa para os outros, e eu estou vivendo outra, o que está acontecendo de errado na minha vida, estou fazendo o que posso, eu estava debaixo de uma árvore, Deus falou comigo assim, você está sofrendo, porque você não está enxergando a bandeira da vitória, eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para dentro de casa, e voltei para fora, e comecei a brigar com Deus, o que quer dizer isso? E Deus falou comigo, você acredita que o dia da manhã é meu, não é seu, está preocupando por ele, porquê? Eu fui trabalhar no outro dia na segunda-feira, foi um domingo de manhã, fui trabalhar na segunda-feira, estava trabalhando com a tristeza, com a angústia, o Espírito de Deus falou comigo assim, você vai ser o dono da firma, da firma que você é o empregado, você vai ser o dono, pensar que não, eu assumi toda aquela parte da construtora, e comecei meus irmãos ser o dono, e passei a ganhar quase 50 vezes mais do que eu ganhava, porque eu comecei a enxergar pelos olhos da fé, a moral de uma pessoa que está lá embaixo, você não é crente? Olha a sua situação, devendo para um, para outro, pode o diabo te humilhar, mas Deus está mandando falar que hoje é dia de mudança radical na tua vida, se você pode receber esta palavra, levante a mão e dá glória a Deus, Deus, hoje é dia de mudança radical na sua vida, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas o seu nome será sempre Israel, o seu nome será sempre cheio da presença, para de ficar contando miséria para a vida dos outros, tem crente que chora no ombro do homem, mas não chora nos pés de Deus, chora nos ombro do irmão, da irmã, a minha sala pastoral, meu Deus do céu, se fosse colher todas as lágrimas que eu já recebi lá dentro, dá uns baldinhos bem cheios, quantas pessoas que entram na sala da gente pastoral, choram, deságua e lágrima, aí quando você vai pregar a palavra embaixo, você vê que a pessoa está mexendo no celular, está conversando, está indo para o banheiro, vai para lá, vem para cá, não está nem aí, a gente pode pregar a palavra, mas quem pode curar é Deus, a gente pode ensinar, indicar o Deus que pode fazer o milagre, mas quem faz o milagre é Deus, se você crer hoje, Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar a sua casa, Deus vai mudar a sua família sim, mas você precisa acreditar nisso, o nome do seu filho é escalar, talvez você tenha até vergonha, o seu filho é conhecido como isso ou como aquilo, fica tranquila mulher, fica tranquilo irmão, daqui uns dias você vai ver o seu filho ser chamado o pregador da palavra, o profeta de Deus, a sua filha pode estar na pior situação que for, Deus está mandando falar para você nesta tarde, a mudança radical vai acontecer dentro da tua casa, sua filha vai sair da prostituição, seus filhos vão sair da prostituição, vão sair das drogas, vão sair do vício, vão sair do presídio, vão voltar transformados, Deus vai fazer dele homem de Deus, vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família sim, haverá mudança radical, mas é preciso que você creia nisso, eu quero encerrar aqui, mais cinco minutos eu encerro a mensagem, do livro de Atos, do capítulo 9, versículo 1 e 2, mudança radical na vida espiritual, é, mudança espiritual, tem crente que carrega uma aparência de crente, louva a Deus de lábios, mas o coração de estar longe de Deus, lá diz que um homem chamado Saulo, perseguiu os cristãos, pediu carta ao sumo sacerdote, a fim de se encontrasse algum cristão, no caminho de Damasco, os conduzisse a prisão, só que de repente ele encontra com Deus nos cristãos, e diz quem é você, para perseguir os meus pequeninos, Saulo caiu por terra, foi ferido ali de uma cegueira, foi para uma rua chamada a direita em Damasco, o Espírito de Deus revela para Ananias, vai lá e coloca a mão sobre ele, porque para mim é vaso valoroso, sim, mas eu vou lá, mas quem é essa pessoa, o nome dele, o nome dele é Saulo de Tarso, Ananias volta os olhos para Deus, e fala, não é que eu estou pensando não, não é senhor, é ele mesmo, mas senhor, muito tem ouvido falar desse homem, mas eu estou fazendo mudança radical hoje, quem crê que Deus está mudando a sua vida, quem crê que Deus está mudando a sua família, Deus está fazendo a mudança radical hoje, quem não gosta de crente, vai passar a ser crente, quem detesta a crente, vai entregar a palavra, quem não gosta de você, porque é crente, vai ser contactado pelo Espírito de Deus, que está sobre a sua vida, e vai aceitar Jesus também, porque Jesus vai salvar a sua casa, a sua família, e toda a sua vizinhança também, sua patroa que não gosta de você, só porque você é crente, ela vai aceitar Jesus também, o seu patrão que detesta de você, só porque você é crente, ele vai aceitar Jesus também, o seu filho que está perdido, ele vai aceitar Jesus também, quem crê nesta palavra, diga a glória a Deus, o perseguidor que não gostava de crente, foi um dos maiores pregadores da galáxia, um dos maiores pregadores da face da terra, um dos maiores pregadores da palavra, ganhando muitas almas para Cristo Jesus, tornando-se mais tarde o apóstolo Paulo, haverá uma mudança radical sim, acredita, acredita, haverá uma mudança radical sim, você pode acreditar, que haverá uma mudança radical sim, na tua vida, mas você tem que se entregar a crença, a credibilidade, eu conheci uma irmã que, todo dia que ela ia na igreja, ela caia oprimida, um dia ela se esmou da mão e perguntou, pastor, por que eu não me liberto, dizia, porque a senhora não quer, ela falou, porque eu não quero, você é, porque se a senhora aceitar Jesus de todo o seu coração, os demônios nunca mais entram na sua vida, a senhora não quer Jesus, a senhora não quer Jesus, é um prato cheio, com o diabo, é ou não é? Porque as pessoas não querem Jesus, e se você não quer Jesus, o diabo quer, acabar com a sua vida, o diabo quer acabar com a sua saúde, então agora meus irmãos, é a oportunidade, que você vai ter, pode não haver outra, me lembro uma vez que eu preguei para um cidadão, que foi num culto comigo a noite, uma quinta-feira, em uma igreja que eu fui pregar, um cidadão rico, próspero, e no caminho ele ia dirigindo o carro, e eu ia pregando para ele, rapaz, por que você não aceita Jesus? Ele me fala, vai, eu tenho dinheiro, diz, tudo bem, você tem dinheiro, mas não tem Jesus, não, mas eu não preciso dessas coisas não, ser crente é para pobre, essas coisas aí, rapaz, não é questão de ser rico ou pobre, a questão não é nem morrer ou viver, a questão é para onde irá a sua alma, se você morrer, ah, pastor, sei lá, esse negócio não vira nada não, só ele aceita Jesus, porque o diabo vai tocar na sua vida, ele não quis acreditar, irmãos, passou, acaba de uns 15 dias, ele morreu, ele foi assassinado, foi sair com uma suposta amante, e outra pessoa veio, o matou com vários tiros, eu fui no velório dele, eu olhei para ele, sabe, aquela vontade, falar assim, eu preguei para você, rapaz, eu falei para você aceitar, amados, só olhem para mim, é muito grave isso aqui, não é mais um problema morrer, quem sabe que um dia você vai morrer, quem sabe que um dia você vai morrer, vai ou não vai, quer dizer que não vai morrer, é conversa fiada, morrer já não é mais um problema, toda hora morrem pessoas, morrer não é um problema, o problema é para onde irá a tua alma, após a morte, este é o maior problema, então se você quer hoje garantir, fazer um seguro, você vai fazer hoje, mas depende de você, você quer ver o Lázaro sair da sepultura, você quer ver os seus filhos ser salvos, você quer ver a sua casa ser abençoada, você quer ver a mudança radical na sua vida, comece acertando, lembra que o filho prósco, cometeu vários erros, mas quando ele começou a acertar, a casa estava aberta para ele, os braços do pai estavam abertos, a festa foi preparada, os anéis voltaram no seu dedo, as alpacas no pé, a vestimenta, o irmão não quis entrar, mas a festa deu continuidade, então hoje é o seu dia, se você sentir um peso nos seus ouvidos, não vai não, não vai não, não vai não, saiba que é o diabo, porque Jesus está mandando você vir, você que quer hoje mudar de vida, não irmão, se você não quiser mudar de vida, fica onde você está, você que quer mudar de vida, faça isso agora, sai do teu lugar e venha para frente, eu quero orar para você, que quer aceitar Jesus agora, você que quer tomar decisão com Deus agora, você que está afastado, você que está parado, você que está de repente, talvez, parado, você dizer, eu quero tomar decisão agora, haverá mudança radical na minha vida, faça isso agora, levanta do seu lugar e venha à frente, aceitar a Jesus agora, crente afastado, você que está parado, faça isso agora, haverá uma mudança radical na sua vida, Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai entrar na tua casa,